E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation! Bora lá pessoal, para o resumo da semana do dia 30 ao dia 3, beleza? Vou deixar todos os links na descrição do vídeo. Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. O primeiro foi o último dia da promoção dos 50% da Playstation Plus. O desconto estava bacana, hein? Se você não estava ligado, você perdeu, beleza? Bora para o próximo? Fatality de prêmio da Warner Play, né? Já teve dois sorteios, já coloquei aqui os dois ganhadores também. O link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Vamos estar aguardando o próximo sorteio aí. Bora para o próximo? Que demais! Call of Duty Black Ups Cold War. Final de semana gratuito, até o dia 7 de setembro os jogos vão estar disponíveis para você jogar gratuitamente, beleza? O link também vai estar na descrição do vídeo. Bora para o próximo? Já avisei que vai dar merda isso. Também mais um jogo grátis, é do dia 3 ao dia 5. É o Watch Dogs Legion, né? Está gratuito, você pode baixar e jogar até o dia 5, todo o jogo, beleza? Link também na descrição do vídeo. Bora para o próximo? Oh, isso aqui é esperado, hein? 1 milhão de GTA Dólar. Está disponível esse e-mail para você. Pode ir lá, mesmo que você não tenha GTA. Melhor você pegar, hein? No dia que você for jogar, você já tem 1 milhão de GTA Dólar. Link também na descrição do vídeo. Bora para o próximo? E aí, mano, bro. Mais um Battle Royale, hein? Isso é gratuito. Super Animal Royale 2D. É um jogo de tiro muito bacana, hein? Com os bichinhos e os animais. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Bora para o próximo? Bungie, como resgatar seus prêmios, né? Quem joga Destiny 2, está ligado que tem uns prêmios no site da Bungie. E eu não sabia. Quando eu entrei lá, tinha um monte de coisa para me resgatar. Também vou deixar o link na descrição do vídeo, para você resgatar o seu. Bora para o próximo? Ai, delícia! É! Tweet e Amazon. Você que já tem o Tweet, né? A conta na Tweet, e você criou agora a conta na Amazon. Como vincular a sua conta para você fazer Prime Game também no Tweet, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo. Bora para o próximo? Eu vou aprender agora! Agora que você é Prime Game na Tweet, tem uns prêmios para você resgatar, né? Os Loot, beleza? Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Bora para o próximo? Os prêmios é bacana! É, uma missão também do Destiny 2. Reino Estilhaçado. Destroço de sonhos. Vou mostrar o caminho para você fazer essa missão, beleza? É isso aí pessoal, vou deixar o link também na descrição do vídeo. Felicidade! E o último, não menos importante, é a localização do Shu, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Porra! Tudo isso! Esse foi o resumo da semana, beleza? Se gostou do vídeo dá joinha, compartilha e inscreva no canal. É nóis, Alan! Playstation! De todo o povo brasileiro. 3. T70. 2. 3. P1.